O seu carro precisa de cuidados especiais para você não ter problemas na estrada, dor de cabeça no seu dia a dia e a KGW Auto Center tem uma equipe especializada. Inclusive você que tem um carro com câmbio automatizado, sabe o quanto é difícil encontrar profissionais capacitados para fazer a manutenção deste tipo de câmbio e a KGW realiza esse trabalho, né Valdir? Exatamente, nós temos uma equipe bem especializada com um equipamento para atender o câmbio emotion e o câmbio duológico. E eles também fazem outros tipos de serviços mecânicos. Com certeza, manutenção preventiva, corretiva, toda a parte de suspensão, freio e injeção, nacionais e importados. Excelentes preços, o pagamento é facilitado para o cliente, então agende um horário, eles vão fazer um orçamento sem compromisso para você, vão passar certinho o endereço? Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 411 Vila Marieta. E o telefone? 25, 13, 13, 7, 4. KGW Auto Center, o seu carro nas mãos de quem realmente entende do assunto. Vai pra KGW Auto Center.